3, 2, 7, 1, mil Viciados em pagodão A sensação do verão É o Vigabão A sensação do verão É o Vigabão Pira de vez, eu e não É o Vigabão E a sensação do verão É o Vigabão Eu pego o prato, faz a linha Puta, olha, puta, olha, puta Eu sou o Renaro com paria Tá, o Vigabão E quem é ser a troca da Bahia Tá, o Vigabão Alô, minha torcida do Vitória Tá, o Vigabão O tiro, o tiro é sempre o tiro Vai do chão!